É, né? Tornou? É. Vai, vai. Você torna o chema. Tornou! Vai! Sobre o chema! Sobre o chema! O que foi, filha? Tomaram o nariz. Pegaram o chema. Estamos jogando truco. É truco, meu. É truco? É truco. Sai! Sai, vai. Peraí, filha. Sai! Ai, sensacional. Não foi pelado. Quero ver, quero ver. Aí, ó. Truco! Ei, que é truco! Ei! É truco, mano. É truco. Estamos jogando truco. Peraí, filha. É truco, mano. É truco. É truco aqui, doido. É truco. Vamos lá, então. Vamos ver, Tony. Vamos ver agora. Vamos lá. Vamos lá, Jário. Ah, você é o cara. Na próxima você é o próximo. Depois, segura aí. Vamos lá. Ah, vixi. Virou essa daí, já é. Quando virou essa daí, você joga na sua vila, malandante. Já é. Já fez. Já fez. Já fez. Aqui é marro. Olha lá. Agora, agora, agora. Aqui é marro. Vai. 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 O que foi, filha? E eu vim dos outros? Eu tô gritando. Vai. 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 Fala, João. Então, joga, não tô falando nada. Vai lá. Então, toma, molecote. Vamos ver se é o cara mesmo. Aí, ó. Torna, torna. Torna você, filhão. Já arrebentou. É, né? Torna. É. Vai. Torna você. Torna você, torna. 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 O que foi, filha? Tomaram o nariz. Pegaram o cartão. Estamos jogando truco, meu. É truco, meu. É truco. É truco. É truco. É truco. É truco. É truco, mano. É truco. Estamos jogando truco, peraí, filhão. É truco, mano. É truco. É truco aqui, doido. É truco. Vamos lá, então. Vamos ver, Tony. Vamos ver agora. Vamos lá, Jari. Ah, você é o cara. Da próxima você, é o próximo. Segura aí. Vamos lá. Vixe, virou essa daí, já era. Quando virou essa daí, você joga na sua vila, maladrado. Já fez. Já fez. Já fez? Vai, filhão. Aqui amarrou. Olha lá. Aqui amarrou. Vai. Vai. Não, não, não. Não, não. O que foi, filha? Que ouvido dos outros. Eu tô gritando. Ele tá na casa da mãe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.